fala pessoal sejam muito bem vindos aqui é o vini vamos fazer um box de uma caixinha que recebi hoje foi uma compra feita na americanas e chegou incrivelmente rápido ver eles enviaram através dos correios ai foi feito na americanas mas foi usando o market place da americanas não foi a própria americanas que vendeu e foi veio pra mim via correios correios ultimamente está bem mais eficiente que transportadora até pouquíssimo tempo atrás era o contrário mas hoje o correio está mais eficiente está dando pau na transportadora chegou em eu comprei levou três dias três dias teve um final de semana no meio então se a gente considerar também o fim de semana deu cinco dias corridos só que três dias úteis três dias no meio da semana então foi bem rápido mesmo como vocês podem ver que é um fone de ouvidos edifier w800bt é um fone de ouvidos bluetooth ou seja é um fone de ouvido sem fio mas aparentemente também tem a opção de usar fio tá lacradinho como vocês conseguem ver aqui a loja que enviou foi a sound store que é um então veio do espírito santo nossa correio está rápido em espírito santo para santa catarina em três dias parabéns para os correios eu critico quando tem que eu sou assim eu critico quando tem que quando tem que criticar como por exemplo quando correio subiu absurdamente o preço tem vídeo no canal reclamando disso mas quando é para elogiar que eles fizeram um bom trabalho e elogio tá isso aqui veio por pac não foi sedex então chegou super rápido pra ser um par que não quero estragar vou tentar abrir aqui sem rasgar a caixinha né a caixinha bem leve tem alguma coisa e aqui tem o fone vamos ver o que é só alguma coisa aqui imagina que seja cabo para carregar ele e tal né é pra ter vindo um cabo p2 também o caramba já rasguei isso aqui dentro vem tipo uma é sei lá tipo um porta óculos aqui né o formato disso é claro que não é um porta óculos é aqui nós temos um manual o selo da natel isso aqui é aprovado né no pra uso no brasil então não é importação do paraguai e tal é produto vendido oficialmente no brasil mesmo aqui nós temos cabo usb que é para carregar o fone aparentemente ele essa conexão usb ela serve só para carregar o fone ela não serve para o tipo usar o áudio usb mas tem o p2 aqui tá então se acabar a bateria tem a opção de usar o áudio p2 o cabo é bem igual não sei que é um cabo comum e esse aqui é um cabo mais fofinho é um cabo mais macio não sei como dizer é mais macio esse cabo aqui ó tipo mais flexível do que o outro é um cabo mais tradicional tá vamos agora ver o que tem no fone aqui ó eu espero que ele tem um formato legal porque o formato do fone é legal mas eu digo um formato legal aqui nos os ouvidos meu ouvido é um pouquinho grande e e outro fone que eu tinha o ouvido ficava sendo esmagado aqui então com o tempo ficava doendo ficava muito quente esse aqui eu vi elogios então resolvi testar como você consegue ver ele é todo de plástico mas ele tem um acabamento que imita um pouquinho aço ó pode ver que depende do ângulo que eu que eu viro aqui na câmera ele dá um certo reflexo que parece aço parece que é feito de metal mas só até aqui daqui pra cima a gente vê que é plástico comum mesmo aqui tem alguma marca de uma de algum tipo de resíduo de cola ó alguma etiqueta talvez a única regulagem que ele tem é isso aqui ele não tem regulagem pra virar o fone assim como muitos tem mas ele é um fone barato e segundo relatos que eu vi é barato que eu digo é um fone que o que ele tem o que ele custa ele já entrega mais recursos do que o o valor dele em comparação com a concorrência aqui pra ter que recursos ela custaria lá sei lá o dobro desse e outra coisa que eu vi bastante relatos positivos é que a bateria disso aqui dura uma eternidade não sei se é verdade eu vou descobrir isso depois mas foi o que eu vi a respeito aqui você consegue ver a entradinha usb pra carregar a bateria esse furinho aqui muito provavelmente o microfone ele tem microfone embutido e aqui é o plug p2 pra gente ligar o áudio na porta convencional caso o bluetooth não tenha funcion não é você esteja tentando usar no aparelho que não tenha bluetooth ou a bateria esteja perto do final aparentemente se a bateria tiver descarregada ele ainda funciona o áudio através do cabo p2 aqui nós temos o botão mais e menos do volume e aqui temos um botão que muito provavelmente pra ligar e sincronizar o fone uma coisa que o pessoal faz é isso aqui ó dá uma agonia mas eles fazem isso aqui eles esticam eu não vou esticar muito mas o pessoal abre tudo o fone e ele não quebra e dizer assim ah isso é muito resistente todo mundo pega e torce assim eu não vou ficar forçando isso não não vou brincar com a sorte isso não é uma coisa pra ficar sendo feita é uma coisa pra tipo pode fazer que não vai ter problema mas não fica fazendo direto na minha opinião é assim que funciona né bem deixa eu testar aqui não pegou na câmera claro não tô filmando não tô me filmando mas ficou bem confortável ele ficou o ouvido ficou dentro dele eu achei que teve um isolamento legal eu tô no ambiente que eu provavelmente a câmera tá captando mas tem vários cores ligados aqui é um zumbido chatinho como eu coloco uma trilha sonora no som isso acaba ficando meio por baixo assim trilha sonora no vídeo mas aqui ao vivo tem esse zunido aqui por perto e ele consegue abafar bem tá e ficou bem confortável na cabeça mesmo então a primeira impressão aqui é legal mas ainda nem liguei é legal gostei da do conforto para usar ele porém ainda nem liguei então não sei qual é a qualidade do som depois eu posso se vocês tiverem interesse eu posso responder nos comentários caso surja alguma dúvida aí sobre o que eu achei e tal eu posso fazer um vídeo no futuro sobre o review disso aqui tá esse nosso vídeo inicial aqui é unboxing e overview então é só uma visão por cima do que que veio e tal e o unboxing beleza então é isso aí galera se você curtiu o vídeo aí deixa o seu like não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação assim o youtube te avisa quando sair vídeo novo beleza muito obrigado por ter assistido e até a próxima falou e aí 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 e aí